Agora só resta lembrança A melhor conquista é minha paz Você sabe que o tempo não volta Que o pouco não me satisfaz Não mente olhando na minha cara E não se faz de boba Se achar que é certo Apontar uma pessoa à toa Você tem prova então me prova Você que beijou minha boca Quantas vezes fudemos no meu quarto E vou ser louca Você já tá marolando com a minha pessoa Eu te mostrei o meu melhor Lado de como tratar uma garota Mas tu largou minha mão E me fez de trouxa Caí na sua cilada E nesse golpe de ter uma mina louca Tu diz que ama Não é o que parece Sabe que é o modo novo Então me ouve e obedece Sempre para Senta É bola e prende Sem me satisfazer Tu ganha Louis Vuitton e fende Ainda consigo sentir o seu cheiro grudado No banco do carro Uma noite bela inesquecível Com você do lado Tantos papos de futuro Entre a gente foi trocado Você preferiu a solidão do que eu do seu lado Agora só resta lembrança A melhor conquista é minha paz Você sabe que o tempo não volta Que o porco não me satisfaz Agora só resta lembrança A melhor conquista é minha paz Você sabe que o tempo não volta Que o porco não me satisfaz Não me satisfaz Não me satisfaz Não me satisfaz Não me satisfaz